Desafio do qual o jogador, quem vai ganhar? Rapaziada, serão 5 chutes. Mostra a bola aqui pra galera ver, ó. Bola mini, bola de basquete, de vôlei, gigante e a de foot set. Rapaziada, 5 chances e hoje tem uma novidade pra vocês. Se liga, eu chamei um inscrito novato, ele se inscreveu no canal e vai vir participar com a gente hoje. Rapaziada, eu tô muito nervinho, véi. É um abraço, Ritizé. Você já me assistia? Já, já assisti hoje, desde 2015, mano. Que isso? É fã mesmo, véi, véi. Qual que é seu nome? Fala seu nome. Maurício, Maurício. O Maurício vai gravar com a gente hoje. Que isso, mano. Vai participar e se inscrever no canal. E se você quiser participar também, já sabe o que fazer. Eu não preciso falar. Então, vamos lá. O primeiro, acho que tá, vai ser o treinador drop. Mentira, véi. Já eu dropa. Pode ficar lá perto do goleiro. Não erra o chute e não erra a mente do sol. Vai lá, vai lá. Aperta o goleiro. Aperta o goleiro. Pode ir pra lá. Rapaziada, vamos decidir aqui um jogador pra ele. Vem todo mundo pra cá, ó. Nossa, que tanze lento. É um jogador da Champions League. E outra coisa, vou falar pra você. Ele deve estar escutando. Ele tá prestando atenção. Jogando, vai ser o Levanóvis. O Levanóvis aqui. Beleza, vamos ver se ele vai acertar. Escrita, você acha que ele vai acertar? Eu acho que não. Ache que não? Então, beleza. Vamos lá. Você já tem que direita uma letra. Fechou? Vambora. Onze letras? Vai, onze letras. Vai. Primeira chance, mini bola. Mini bola. Acertar o gol, mano. Eu não erro! Já agora, ó. Qual letra você quer? Fala uma letra. A letra A. Letra A. Vai falar que não tem. Tem. Letra A, galera, que ele escolheu, ó. Nossa. Letra A. Só essa? Só essa. Vai, pronto. Já sabe, abelha cachorro. Nem não, viado. Já sabe. Ah, nem que não. Sabe não. Você tem que saber, né? Eu vou fudar essa cara. Uuuuh! Tem que estudar, ué. Não, não mais uma letra. Fala. Já sabe. Sabe não. Muito difícil é saber. Nossa, velho. Ah, ah. Vai levar. S. Tem não. Tem. Tem sim. Tem sim. E agora é sabe. Noqui é se feia ainda. Você não é se assadinha. Vai, vai, vai. É, Jovem. Ô, o que é que tem que fazer? Olha, esses aí, vocês acabam. Eu conheço. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Eu não conheço o cara. Jovem, você nem era nascido. É da Arábia. Vai, Jovem. Nem era nascido. Uuuh! Olha aí. Esse goleiro tá de sacanagem. Tá levando todos os gols. Não é possível. Qual que você quer, Paulinho? Tem não. Ih, nem no gol. Não tem. Fala outra ali. Outra. B. Não tem. Não tem. Nó, véi. Tá, agora já é o outro. É. D. Exato. Tem. Fio. Não, não, não. É fio. Que é isso, véi? É aí, bê. Eu não conheço o cara, mano. Pronto. Vai, mano. Vai, vai, vai. Nossa, agora eu tenho essa bola grande. Esse jeito fica fácil, né? Ó. Sim. Tem. Quer arriscar? Só isso, ó? É. Quer arriscar, né? Você tem mais quantas bolas ali? Uma. Uma. Só mais uma bola. Bora. Não, não, não. Chuta. Chute rápido. Não, véi. Não tem B. Não tem. Não sei não, véi. Um. Dois. É brasileiro? Só me dá essa dica. Não. E fala Anoukate Nyanaga. Anoukate Nyanaga, então eu não sei não, véi. Ele não sabe. Não, 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 não. É, mano. Você quer uma dica? Claro. Você quer saber o quê? Ele jogou ontem. Ontem. O Galen jogou ontem. O Galen fez bom. Deixa eu falar uma dica pra você. Fala uma dica. Uma dica. Barcelona e... O país... O país dele começa a confiar. Não. Ele já errou. Não vale. Não, não. Não, não. Eu sei, eu já perdi, mas o clube dele que ele jogou hoje aqui. Não, não. Posição. Não, não. Não sabe. Posição. Muito fácil. Fala, Posição. Não, Ian. Lewandowski. Aí, o Rô falou, o Rô chutou. Mas o drop errou. Eu errei. Eu errei. Galera, agora é a vez do riquinho. Giovanna, ela já falou um jogador. Mostra aí na tela o jogador. Vai ser esse jogador aí. Aqui. Sete litras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, sete litras. Daqui pra cá, você apaga. Eisner. Brabão. Você tem cinco chances. Senão brabo. Tô usando isso aí, ó. A gente nem falou não pro cara. É. Tô controlando a tela. Vai, Riquinho. Você tem cinco chances. Vamos, Riquinho. Vamos. Cinco chances, então? Cinco chances. Galera, tô usando esse boné da tropa do Riquinho. Que boné legal. Se você quiser, acessa o meu site. Pega o seu. Tem um boné? Tem uma camisa. Cinco chances pra acertar o jogador com duas letras. Um, dois, três, sete, 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 sete. Eu vou primeiro. A primeira vale. A primeira tem que valer alguma coisa, mano. Eu acho que a primeira vale. A primeira vale. A sua tentativa de fazer outro gol. Vamo aí, ó. Qual letra? Pede a letra. Eu quero a primeira letra. Nossa, tem que falar uma letra. É letra, irmão. Não tem posição, não. Letra C, então. Não tem. Ô. Letra E. Não tem. Letra A. Vai. A última letra. É verdade, é uma Que isso, gente Se você quiser acertar, você vai ter que remar muito E fazer gol, rapaz Coloquei o A, tá meio apagado Vai, A Que isso, mano, é ação Pronto, letra A Pode ir, então? Pode Boa! Essa bola é ruim demais, mano Bola de basquete não vale, mano Não é pra fazer gol Vai jogar, rapaz Nossa, velho Eu fiz que estourou a bola Estourou a bola Qual letra? L Não tem Não tem L M Não tem Que isso, Y Não tem S Não tem Gente, não tem nenhuma letra esse cara aí Não tem E I, letra I Tem, a segunda E a penúltima E a penúltima Penúltima Essa aqui, meu primo Não, olha de penúltima Desculpa Não, hein É U I I A E aí, jogador Vamos jogar Lá, porra Ajudar Olha a bronze E aí, James Só tem uma É a última É a última Vai É o jogador Ela não conhece Errou, errou Errou, errou Errou Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não coloca não Ele não colocou não, bai Tá entrando aqui o lado Esse cara, velho Aqui, ó G Acertou Ele não sabe não Cinco MC Ig, 4M Não sabe Sei, sei, pô Sei Qual que é? Não sabe não Tem um H aqui Mas não valeu, não Não valeu, não Não valeu Não valeu Não valeu Errou, não valeu Não valeu Ele errou Não, acertou não Ele errou Agora é a vez Agora é a vez O inscrito E eu vou ganhar, hein Eu vou ganhar Se eu acertar Maurício Desde 2015, mano Eu sou seu fã demais Aí sim, velho Agora soube Inscrito, você pode ficar ali Posicionar as bolas Você entende futebol, inscrito? Entendi Vamos ver se ele entende Futebol mesmo Ah, qual foi o nome da futebol? E o jogador Para o novo inscrito Vai ser esse craque aí, olha Será que ele vai acertar O nome do craque? São quantas letras? São oito letras Oito letras Para o inscrito Vamos ver se ele vai conseguir Bora O jogador É craque Você vai ter que acertar Vai lá Oito letras? Seus primeiros chutes Pode ir Aqui Vai Para fora Go Uma letra Calma, calma Ai mesmo Volta Não afoba não Fala uma letra É porque eu estou muito emocionado É a primeira vez gravando Fala aí Deixa eu ver A Letra A A última A Duas letras da A Duas letras da A A primeira A segunda E a última É a última e a segunda Dois A Vai É isso aqui Vamos pra mim É isso aqui Aqui É noidinha Calma, calma Você está ansioso, mano É que é a minha primeira vez É que é a minha primeira vez Você está ansioso, mano Eu te amo Qual é que é a sua primeira vez? Seu estresse vai acabar agora Calma Qual letra? Qual letra? Fala B Não tem C Não tem D Não H Tem Vai querer H, né? Penúltimo H Penúltimo Penúltimo Tem dois H e dois A Tem mais duas? Tem mais uma chance Ele está facinho Duas Duas Pode ir Vai, vai Vamos Qual lista? Não Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não Não O que é que eu falo? I Tem A bola grande I, ó Você tem mais um chute Olha o Hilal Bora Tem mais um chute Com a bola grande Cadê a bola grande? Ah, aparecido Conseguiu fazer com a bola grande Vai Mais uma letra Tá muito fácil Você tem mais letras reveladas do que letras ocultas Muito fácil Fala uma letra J Não tem Olha o Hilal, mano Tá difícil, é inscrito L Não M Não N Tem Tem Ah, mano Eu preciso também Sabe a água Não é possível Ah, Rafinha Mano, eu tô muito feliz Eu acertei pela primeira vez no canal do Riquinho, velho Ah, não Vai O inscrito conseguiu acertar o nome Tio fez vários gols de chute Chutando, né? Claro, mas Rafinha Tá aí, ó Crack brasileiro Rapaziada Se você quer ser inscrito como eu E jogar aqui no canal do Riquinho Se inscreve no canal aí, hein Tamo junto É, não pode esquecer Bora pro próximo É, não pode deixar inscrito